Boa noite Fala pessoal tranquilo Deixa eu ficar Na câmera normal aqui por enquanto E aí Engraçado o software aqui Está meio esquisito Vocês já me veem? Confirme aí no chat Por gentileza Está com um atraso Valeu e Boa noite Vives Boa noite Renato Vinícius Negação radical de tudo Gil Vários membros da guilda presentes aí Elaine Isabela Estrada para Damasco Márcia Caval Eliezer Visse lida Eu nem vi se o Inter ganhou inclusive do América Está sendo aqui do lado de casa esse jogo Salve Andromeda Zion Boa noite Espero que não dê retorno igual da última vez Se der algum retorno de som aí Vocês me falam Por gentileza Mas eu acredito que agora não vai dar Um a um Eliezer informando o placar aí de Inter e América Valeu Eliezer Está de todo ruim não Então como é que está sendo o final de semana de vocês aí Tudo certo Só terminando de arrumar umas imagens aqui Para Do submarino de Alexandre Tem muita coisa boa Beleza Não está tendo retorno nenhum Perfeito Submarino Cadê a pasta Submarino de Alexandre Imagino que todos vocês Ficaram sabendo aí do evento Do evento Do acidente lá do submarino Do Ocean Gate E daí toda essa Essa atenção A questão de submarino e fundos do mar Eu não vou Ficar conversando aqui sobre Esse Ocean Gate especificamente Porque tem um submarino Que interessa mais Aos propósitos aqui do canal Que é o submarino de Alexandre Grande Andrômeda já conhece a história Aqui no canal eu postei um vídeo Inclusive bastante antigo Sobre esse submarino Mas vale a pena trazer Esse assunto de volta Com mais informações também Ah bem Bem observado Eu devo ter dado uma topada Nele aqui Jamais deixaria ele assim Jéssica Agora acho que está certo O Felipe mencionou O Arquimedes aqui Como possível Construtor de submarinos Na antiguidade Mas a gente vai ver Que isso é atribuído A outra pessoa Mas o tanto que é Submarino a coisa A gente vai ver No seu devido tempo Eu estou só Terminando de separar Umas imagens aqui Mas está tudo certinho Aqui Alguns textos também Um grau para a esquerda Não Eu acho que é Eu acho que é impressão É Não estou com o nível Aqui também Inclusive Esses dois quadrinhos Foram presentes De um amigo querido Que está presente Na live hoje Que é o Vinícius Que é um evangelista Saindo de uma pedra Aqui De Michelangelo E a outra imagem Que está numa Numa capela Na Itália também Do inferno E a outra É uma imagem De calendário Que eu encontrei Em algum lugar Na verdade Minha mãe Encontrou essa imagem E me deu Eu nem sei exatamente O que isso significa Curiosidade Para vocês Sempre veem isso No fundo Dos meus vídeos Mas deixa eu Compartilhar a tela Com vocês aqui Para a gente começar A falar sobre o submarino De Alexandre o Grande Que é o que nos interessa Não é isso Esse é o meu papel De parede Peguei várias imagens Aqui É Então Para começar Boa noite Antes de mais nada É o Drauzio desapareceu O Drauzio está aqui Na verdade O Drauzio Não está Ele não compõe mais Porque o Drauzio Ele preenchia um espaço Antes que não existe mais Não tem mais espaço Para o Drauzio Aqui na decoração Mas ele está aqui Está presente Só que ele está Está escondido Mas boa noite Sem mais delongas Nessa live A gente vai falar Então sobre o submarino De Alexandre o Grande Como eu disse Aproveitando os interesses Sobre essa questão Do submarino É uma coisa Que eu lembrei Quando isso aconteceu De um tema histórico Interessante Que é essa história Do submarino Mais especificamente Na verdade Ou mais precisamente Não submarino Mais dispositivos Para explorar O fundo do mar Não é Um dispositivo Como a gente vai ver É muito diferente De um submarino Do tipo De um Ocean Gate Mas de qualquer forma É um objeto Que está No mar Abaixo Então um submarino Abaixo do nível do mar E isso acontece A gente vê Essas imagens De submarino Do submarino Do Alexandre o Grande Em vários Manuscritos iluminados Como por exemplo Esse aqui Eu vou deixar ele Na tela aqui Enquanto eu falo E pode parecer Meio esquisito Porque esse rei Aqui não parece muito Com essa representação De Alexandre o Grande Que a gente conhece Ele parece mais Com um rei europeu Genérico Sei lá Um rei franco Do século XIII Não parece muito Com o Alexandre Da Macedônia Que é lá Do século IV Antes de Cristo E nem essa turma Aqui parece muito também Mas é porque As representações Artísticas Nesse período Não estavam muito Preocupadas com Definir Essa distinção Esses elementos Característicos Peculiares De tempos Distantes Geralmente todo mundo Nas iluminuras medievais É um medieval Quem assistiu lá O vídeo sobre César E a cesariana Reparou isso também Nas pinturas de César As iluminuras que mostram César A gente sempre vê lá Uma figura Que parece muito mais Um rei medieval Do que um imperador romano Então a gente tem Essas imagens Que aparecem muito Nos manuscritos medievais Como essa aqui também Essa aqui não Essa aqui Que está num selo Grego Deixa eu navegar por aqui Que é mais fácil Essa imagem aqui também O mesmo dispositivo Aqui embaixo Com vários símbolos Também bem curiosos Aqui essa imagem também Uma moça segurando Aqui essa Esse cara Com um animal E uma faca A gente vai falar Sobre todos esses elementos Aqui Tem essa aqui Mais recente Essa aqui é do século Dezesseis Se eu não me engano Já é do século De Aquibaro Grande Da Turquia E mais uma vez A gente tem o Alexandre Aqui Um Alexandre Que dessa vez Ele não é um Um rei franco Mas ele é mais Um rei turco Cada um vai adaptando O Alexandre ao seu gosto Essa aqui é uma imagem De Alexandre Contemporânea a ele Que estava presente Em Pompeia Então o Alexandre Provavelmente era mais Parecido com isso aqui Do que qualquer outra Imagem dessas Mais imagens Do submarino de Alexandre Aqui também Enfim Então a gente vê Várias imagens desse tipo E o que isso significa De onde que vem Essa história Do submarino de Alexandre Como eu disse O Alexandre Foi esse grande conquistador Macedônico Que fez as suas Expandiu O território Que antes era Controlado pelo seu pai Filipe II Saindo aqui da Macedônia Ao norte da Grécia Aqui a gente tem O sul da península balcânica Que é a ilha de Creta Atenas e tal Então a Macedônia Está aqui em cima Pela é a capital Era a capital da Macedônia E ele sai aqui em 334 Fazendo uma expansão Para o oriente E aí passa aqui Pela Pela o que é a Turquia A chamada Ásia Menor Vai descer aqui também Nessa região Da Síria e Fenícia Palestina também Passando por Tiro e Sidon São cidades Presentes ali Da Fenícia Ou da Síria Que aparece na Bíblia também Nessas cidades Aí a gente chega aqui embaixo Em Alexandria Que ele funda Tem várias Alexandrias Vocês procurarem nesse mapa Inclusive Porque ele vai fundando Uma série de cidades Ao longo do percurso E várias delas Chamam Alexandria Ele vira o faraó do Egito Aqui por um tempo No Egito Obviamente Volta a subir Continua indo para o oriente Passa aqui pela Mesopotâmia Atual Iraque Continua sua expansão Pela Pérsia Antes esse aqui Era um território Que era todo dominado Pela Pérsia Também pelos Aquemênidas E aí o Alexandre Vai vencendo Esse rival O Império Persa Vence lá o Dario III Ele chega aqui lá Aqui a gente já vê Idaspis Esse aqui já está na Índia Aqui o Rio Indo Então a gente Idaspis é onde ele vai ter A sua última grande batalha Ele começa a voltar Mas ele morre Na volta Então ele sai da Macedônia Nessas conquistas E nunca mais volta Então mas isso aqui A gente não vai falar Tanto sobre Alexandre O Alexandre histórico aqui Mas o fato é que Essa grandeza de Alexandre Que levou ele A fazer essas conquistas Enfim O sucesso militar dele Fez com que ele ficasse famoso E fosse celebrado Uma figura assim Uma espécie de herói Um rei exemplar Em várias dessas regiões aqui Inclusive Bem lá no Oriente Então a gente encontra Histórias sobre Alexandre Histórias sobre Alexandre Vão se desenvolvendo Não só no Ocidente Não só na região da Grécia Pela cultura grega Mas também no Oriente Inclusive a gente tem Menções a Alexandre o Grande Ao Corão E temos também Menções a Alexandre o Grande Histórias muito interessantes Vou até trazer uma aqui Sobre Alexandre o Grande Nas Mil e Uma Noites Para vocês verem O impacto dele Até no Cordel Eu fiquei sabendo Por esse meu amigo Também que me falou De uma palestra De um professor nosso O Jacinto Lins Brandão Que tem um artigo Sobre o impacto Do Alexandre o Grande Em diversas culturas Nessas histórias Essas lendas Que vão se construindo Ao longo do tempo Então a gente tem Essa figura muito famosa E claro Essa figura muito famosa Vai atrair Esse hábito De contar lendas Que encontram um conto Aumentam um ponto E a coisa vai chegar Na questão do submarino De Alexandre o Grande Que tem um certo Lastro histórico Eu vou chegar nisso Depois também Mas inicialmente Parece uma coisa Mais lendária mesmo E há algumas versões Dessa lenda Tem duas versões Principais Uma bem ilustrada Por essa imagem A gente pode começar Por ela Que é que Alexandre o Grande O que acontece O Alexandre o Grande Historicamente mesmo Ele teve como tutor O Aristóteles O filósofo mesmo Discípulo de Platão Então Alexandre o Grande Desde o início Tem essa fama De ser também Um curioso Um filósofo No sentido original Da palavra De quem ama A sabedoria Então O Alexandre Durante as suas expedições Ele enviava itens Para Aristóteles Por exemplo Animais que Aristóteles Não conhecia Para ele poder Fazer Dissecações Aumentar o seu conhecimento De biologia E coisas do tipo Então o Alexandre Ele tem também Isso historicamente mesmo Ele tem esse interesse Científico Digamos assim O filosófico Mais precisamente E aí tem uma história Que diz que Alexandre Querendo conhecer O mar Querendo fazer Uma investigação Empírica Do que acontece Desse no fundo Dos oceanos E ele desenvolveu Ou pelo menos Foi desenvolvido Talvez por Aristóteles Em algumas versões Até por Platão Um dispositivo Para que ele descesse Ao fundo do mar E pudesse observar Em primeira mão As coisas que acontecem lá E essa imagem Representa isso aqui Que é exatamente O Alexandre Aqui sentado Nesse dispositivo Que é uma Chamada às vezes De uma bolha de vidro E nessa bolha Tem aqui Alguma iluminação O que não é uma Uma boa ideia Porque isso aqui Vai acabar com o oxigênio Rapidinho Mas Além disso A gente tem um gato E um galo Aqui nessa versão A ideia é que o galo Como o Alexandre Vai estar no fundo do mar Ele não tem acesso A observação dos astros E a saber o que é dia E o que é noite Pela profundidade Ele precisa aqui De um galo Para contar o tempo E ele precisa De um gato Que segundo Algumas crenças Principalmente Na região da Germânia Na época Em que essas histórias Se desenvolveram O gato Ele tem uma espécie De respiração inversa Que ele respira Ar impuro E expira Ar puro Então o gato Seria uma espécie De máquina de oxigênio Aqui Para permitir Que o Alexandre Respirasse debaixo D'água E aí então Ele desce E faz essa exploração Começa a ver os peixes Aqui do fundo do oceano Em primeira mão Só que A esposa De Alexandre o Grande Decide cortar A corda E deixar ele lá No fundo do mar E ficar com Um amante Que está representado Em outra imagem Aqui Quer ver Essa aqui Que representa Exatamente aqui A esposa De Alexandre A rainha Aqui com a coroa O seu amante Com um barrete E ela soltando A corda Que deveria Estar conectada A ele Ela solta o lastro Aqui E deixa o Alexandre Lá embaixo Aqui de novo A gente vê o galo A gente vê um gato E a gente vê um cachorro Também Porque em uma das versões Dessa história O que Alexandre vai fazer Quando ele percebe Que foi abandonado E precisa voltar Para cima É que ele vai matar Um dos animais E ao matar Um dos animais Existia a crença De que o mar Rejeita tudo Que é morto Até pela observação Empírica De que os peixes Quando morrem Flutuam Por exemplo Que os corpos Mesmo de pessoas Mortas São jogados no mar Mas depois eles Voltam a flutuar Então tem essa ideia De que o mar Rejeita tudo Que é morto Então ao matar Um animal Dentro da bolha O mar rejeitaria Toda a bolha E o Alexandre Emerge Novamente À superfície Então essa é uma Das versões Da lenda Que aparece Principalmente Em documentos germânicos Como é o caso Desses dois Que eu mostrei Na verdade Esse é germânico O outro é uma Edição francesa Do romance de Alexandre Mas com essa nota Satírica Brincando com essa questão Da esposa Mas tem outra versão Também Dessa lenda Que é mais filosófica E que combina Muito com o tipo De história Que as pessoas Contavam sobre Alexandre o Grande Na antiguidade E na idade média Depois também Que está bem Ilustrada Nessa imagem Aqui Deixa eu pegar A completa Deixa eu ver Se ela está aqui Está aqui Que isso aqui É uma imagem Uma ilustração Num manuscrito Essa é uma ilustração Feita por um Ilustrador Hindu Encomendada Pelo Akbar Que é um Rei da Antiga Anatólia Da Turquia Então Do Império Turco Então A gente vê Essa questão Da expansão Que eu falei Dessa Celebridade De Alexandre Um artista Hindu Fazendo Uma pintura Sobre Alexandre Para um Rei turco E aqui A gente vê O Alexandre De novo Aqui debaixo D'água Descendo Enquanto Seus marinheiros Seus companheiros Dessem ele Que concordas A gente tem Uma figura Aqui fazendo Uma espécie De provente Algum tipo De medição Relacionada Aos astros Alguma coisa Astronômica De navegação É lindíssima Essa pintura É Um fundo Aqui bem Interessante Com Um pastora Que parece Uns castelos Enfim Mas a gente tem Aqui embaixo Na parte Que mais nos interessa O Alexandre Descendo De baixo De baixo De baixo D'água E nessa Versão Da história Que tem Uma Essa versão Ela ocorre Mais inclusive No chamado Romance De Alexandre Que é mais Uma coleção De textos Na verdade Sobre Alexandre O Grande Nessas lendas Que vão se desenvolvendo E ganham Forma em poesia Inclusive em versos De doze sílabas No latim Que vão ser os versos Alexandrinos Exatamente por isso E aí O Alexandre Então Ele vai descer Nessa versão De baixo D'água Porque ele Conquistou Todo o mundo Ele conquistou Toda a terra E aí A partir daí Ele quer explorar Os céus E o mar E aí Aqui ele está Explorando Exatamente o mar Se tornar senhor De certa forma Do céu E do mar Pelo menos Por meio Do conhecimento E aí Ele desce Aqui Por meio Desse dispositivo E quando Ele chega Lá embaixo Ele vê Ele constata Que os peixes Grandes Comem os peixes Pequenos E aí Ele volta Com uma certa Uma certa Reflexão Existencial Assim Um certo Até remorso Talvez Dizendo que O mundo está Mesmo perdido Porque Assim como Na terra Também no mar Os poderosos Oprimem Os pequenos Os grandes Oprimem Os pequenos E o O poder Se efetiva Pela força Pela opressão Pela dominação Então Essa característica Do Alexandre Como um filósofo Que se repete Em outras histórias Como eu vou mostrar Depois Que não estão Necessariamente Conectadas Ao submarino Propriamente Mas nessa Mas nessa história Que sim Ele desce No submarino E por essa Viagem Que ele faz Ao fundo do mar Ele tem Esse insight Essa reflexão Política Ética E volta Com essa Com essa Sabedoria Com essa reflexão Então Essas são Duas versões Que a gente tem Sobre essas histórias E aí Os outros São variações Mas algo interessante É que por exemplo Essa imagem Aqui Ela faz parte De um Ela está presente Em uma bíblia Se eu não me engano Quer ver? A gente pode até fazer aqui Tirar a prova Fazendo uma coisa Que é jogando Isso aqui no Google Que eu não peguei A referência da imagem A gente escreve Qualquer coisa aqui Pode ser isso aqui Imegov Nem sei o que é isso A gente arrasta Isso pra cá No Google Lens E Encontra a fonte Da imagem Isso aqui Pra quem Gosta das imagens Que eu coloco Na edição do vídeo E quer saber De onde que eu tiro As coisas Como eu não consigo Colocar referência De tudo Porque daria um trabalho Enorme Isso é o que faço Tudo aqui no canal Essa é uma técnica Que vocês podem usar Pra descobrir Aqui ó Uma iluminura De uma bíblia Da família Von Stahl Então exatamente Isso aqui está presente Em uma Essa ilustração Originalmente Está presente Em uma bíblia Alemã Germânica Então Que Às vezes tem As bíblias Tem acompanhadas Histórias sagradas E profanas Elas contêm Histórias sagradas E profanas Que também As histórias chamadas Profanas Não é profano No sentido de ruim Ou de negativo Ou de Reles Não São histórias Que não são As histórias sagradas Mas que também Tem efeito moralizante Que trazem um ensinamento Então a gente vai encontrar Até Alexandre o Grande Em bíblias Pra de novo Falar sobre Essa Influência Dessa figura Essa presença Dessa figura Em contextos tão diversos E aí Só pra mostrar Outras imagens Aqui do Alexandre A gente vê Esse tema novamente Em vários outros Em vários outros Iluminuros Essa é muito curiosa Também Porque ela tem Aqui Esse navio Por onde a turma Do Alexandre Baixa ele Aqui nas águas Enquanto está acontecendo Uma guerra Aqui Que talvez faça referência Justamente a essa questão Da guerra Que ele vê No fundo do mar Dos peixes grandes Contra os peixes pequenos E na Na terra E aqui a gente tem Uma coisa muito Estranha Que eu realmente Não consegui identificar Que são umas figuras Meio animalescas Comendo aqui De umas árvores E parece que Isso está acontecendo No fundo do mar Isso aqui eu realmente Não consegui identificar O que que é Em outras imagens Deixa eu ver Se essa aqui eu já mostrei Aqui também Aqui a gente tem Os generais dele Possivelmente Aqui baixando ele Enquanto ele observa Aqui os peixes grandes Devorando os peixes pequenos Reparem aqui De novo Esse tema Bem-vindo aí Memes BR Deixa eu ver Se tem alguma Que eu não mostrei Essa aqui eu já mostrei Essa aqui eu já mostrei Que são meio que Uns monstros marinhos E criaturas mitológicas Também em volta Aqui do fundo do mar Esse aqui eu já mostrei Aqui também Ele baixando Junto dos peixes Enfim Tem uma muito recorrente Que vocês veem Nessas iluminuras medievais E aí Sobre essa questão Do Alexandre Como um filósofo Tem uma história Muito interessante Que está presente Nas Mil e Uma Noites Que eu vou ler daqui a pouquinho Mas antes disso Tem uma história Mais conhecida Sobre Alexandre o Grande Que é a história dele Passando por Sínope Ou em Corinto E encontrando com Diógenes O filósofo cínico Diógenes o cão Que é um filósofo conhecido Pelo seu desapego Aos bens materiais Aos prazeres também materiais E a honra pública E coisas desse tipo É um filósofo que Segundo contam Os historiadores da filosofia Antigos mesmo Ele vivia até Num barril E andava como Ele era chamado de cão Andava como um cão Considerava isso Até um elogio Que é um animal Sem vaidades também E era um filósofo Muito famoso E o Alexandre Quando ele passa Por Diógenes Tem essa história Ele pede Pra conversar Com Diógenes De novo Ele é uma pessoa Que procura sabedoria Nessas expedições E ele quer conversar Com as pessoas Que ele considera Que sejam grandes sábios E aí o Alexandre Para diante do Diógenes O Diógenes Está lá no seu barril E o Alexandre Para diante dele E diz ao Diógenes Que tudo que ele Quisesse Qualquer coisa Que ele quisesse O Alexandre Poderia dar A ele Como uma Uma oferta mesmo Reconhecendo a grandeza De Diógenes E tal E aí o Diógenes Simplesmente Depois de Tentar ignorar O Alexandre Por um tempo Ele simplesmente Olha na direção De Alexandre E diz assim Eu peço só uma coisa Que você saia Do sol Do meu sol Você está tampando O sol Que eu estava tomando Fazendo sombra em mim Então tem essa história Sobre Alexandre E Alexandre Fica admirado Por essa Abnegação de Diógenes Por essa autossuficiência De certa forma De Diógenes De não precisar de nada De não correr atrás De fama E ele diz Se eu não fosse Alexandre Gostaria de ser Diógenes Quereria ser Diógenes Então tem essa história Muito interessante Que é narrada Inclusive Numa série de livros Numa trilogia Que eu li Há muito tempo Antes de entrar Na graduação em história Que chama Alex Andros Que eu recomendo Inclusive Eu li há muito tempo Então assim Eu não sei se eu gostaria Tanto hoje Mas eu gostei muito Quando eu li Essa série de livros É de um autor italiano Chama Massimo Manfredi E eu ouvi essa história Pela primeira vez Nesse livro É uma biografia Romanciada Do Alexandre Mas tem um correspondente Também Aqui Aqui fala Alexandre e Diógenes Na visita a Corinto Mas tem uma versão Dessa história Mais ou menos Uma versão Dessa história Na verdade Não é uma versão Dessa história É outra história Mas com um tema Parecido Relacionado A Alexandre Encontrar Sabedoria E abnegação Mas nas Mil e uma noites No livro Das Mil e uma noites É Que eu vou ler Aqui pra vocês É uma história Curtinha Que chama Alexandre Bicorne Entre Dois Crânios E o Alexandre Ele é referido Principalmente No mundo árabe Ou na língua árabe Nas Mil e uma noites E no Alcorão Como Bicorne Com dois chifres Isso tem várias possibilidades De explicação Uma delas É que de fato A gente encontra Moedas Que se referem A Alexandre o Grande Em que ele tem chifres Literalmente Isso pode ser Uma referência A poder Que os chifres Costumavam significar Nessa época Ou pode ser Uma má interpretação De um título Anterior De dois chifres De que ele seguraria Cornucópias Que são aqueles São símbolos De prosperidade Que são isso aqui Cornucópia 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 Aqui Essas coisas aqui Aí a Alexandre Seguraria Duas cornucópias E isso faria referência A dois chifres Talvez Tem várias interpretações Possíveis para isso Mas o fato É que ele é chamado De Alexandre Bicorne E a história Diz o seguinte Conta-se que Alexandre Bicorne Com ele Esteja a paz É uma figura Celebrada dentro Do islamismo O Alexandre o Grande Passou por um povo Que sem possuir Nenhum bem terreno Escavava túmulos Para enterrar os mortos Na porta de casa Varrendo tais túmulos De tempos em tempos Limpando-os Visitando-os E adorando A Deus Altíssimo Sobre eles Sua alimentação A alimentação desse povo Não passava de ervas E o rei respondeu É que dos bens do mundo Ninguém se farta Jamais O Bicorne perguntou Por que escavaste Os túmulos Aí a Xerazade Para de contar a história Porque vai passar Por outra noite E ela retoma Na noite seguinte Por que escavais Os túmulos Diante de vossas portas E o rei respondeu Para que estejam Diante dos nossos olhos E os vejamos Renovando em nós A lembrança da morte E arrancando Dos nossos corações O amor ao mundo Que assim Não nos distrairá Da devoção A Deus Excelso E poderoso Então uma espécie De memento mori Aqui nas Mil e uma noites Esse povo Que cultiva Que Pratica Esse lembrar-se Da morte Para com isso Poder purificar Suas próprias intenções Suas vontades Etc O Bicórnio perguntou Por que comeis ervas Por oposição a comer também carne E tal Respondeu o rei Porque nos repugna Transformar nossos ventres Em cemitérios de animais E porque o prazer da comida Não vai além da laringe E estando a mão Para uma portinhola Aqui a narradora retoma E estando a mão Para uma portinhola Dela retirou Um crânio humano Colocou-o diante de si E perguntou Então o rei Pega um crânio Tirando de uma portinhola E mostra para o Alexandre E diz Ó Bicórnio Acaso sabes Quem era este? O Bicórnio respondeu Não Ele disse Este era um dos reis do mundo Que oprimia os súditos E os injustiçava Deus lhe extraiu O sopro vital E fez do fogo Sua morada Esta é a cabeça dele Então aquele crânio Representa um rei Que era todo poderoso E que morreu E foi para o inferno Em seguida Tornou a estender a mão E puxou outro crânio humano Outro crânio humano Colocando-o diante de si E perguntando Acaso reconheces este? E o Bicórnio respondeu Não O rei disse Era um rei justo E piedoso Com seus súditos Amante das gentes De seu reino Deus lhe extraiu O sopro vital Instalou-o no paraíso E elevou-lhe A distinção Em seguida Em seguida O rei pôs a mão Na cabeça do Bicórnio E perguntou Então ele mostra Um crânio primeiro De um rei perverso Que é um crânio E um crânio De um rei sábio Que também virou um crânio Os dois são indistinguíveis Visualmente Mas os dois viveram Foram reis totalmente opostos E ele coloca finalmente A mão no crânio Na cabeça Do Alexandre Bicórnio Do Alexandre Bicórnio E pergunta Qual destas Qual destas duas cabeças Acreditas que serás? Então o Bicórnio chorou Copiosamente E estreitando aquele rei Ao peito Disse-lhe Se desejares permanecer Na minha companhia Eu te entregarei Os meus vizires E contigo Dividirei o meu reino Então ele fica Profundamente tocado Por aquilo E meio que Diante desse Memento Mori forçado Do fato de que Eventualmente vai expirar O seu reino A sua grandeza Mas mesmo assim Ele ainda tem A questão do poder E do dinheiro Muito forte Tanto é que ele oferece isso Ao rei desse povo E o rei responde Não necessito disso Nem o desejo E o Bicórnio perguntou Por quê? O rei respondeu Porque todas as criaturas São tuas inimigas Por causa do dinheiro E do poder E todas são minhas amigas Por causa da resignação E do ascetismo Então o Bicórnio O deixou E seguiu o seu caminho Então isso aqui Está no quarto volume Das edições Das Mil e Uma Noites Dessa edição Da Editora Globo Mas é uma história Que tem muitos paralelos Com a história do Diógenes O Alexandre Na sua No seu momento De maior grandeza De maior força Que ele está vencendo O Império Persa E destruindo Os maiores reis da Terra Prevalecendo Sobre todos os reis da Terra Ele chega diante De uma figura humilde E diante dela Ele percebe Nela Uma grandeza E reconhece A sua própria mortalidade O fato de que O seu próprio império Eventualmente vai expirar Mas não há nada Que coloque Alexandre Tendo se convertido Assim, digamos A um outro tipo de vida O ascetismo Ou coisa do tipo Mas de qualquer forma É alguém que Diante da sabedoria A enxerga Se ele realmente Toma o rumo Que essa reflexão O convida a tomar É outra história Mas ele percebe Que há ali uma instrução Então são interessantes Essas histórias Sobre Alexandre Como um rei filósofo Deixa eu deixar Uma imagem Inclusive Do Alexandre De preferência Do submarino dele E deixa eu dar Uma olhadinha No chat O Hector diz Que o Alexandre O grande foi educado Por Aristóteles Exatamente Daí essa ideia Do rei sábio O Zion diz aqui Adoro os animais Sempre muito representados Assim como o gato Do meu perfil Eu não consigo ver Muita imagem aqui Do gato Do seu perfil Mas esses gatinhos Da idade média São muito interessantes Inclusive Os gatos Na idade média Nas pinturas De idade média Geralmente eles ficam Se lambendo É muito comum A gente procurar Aqui Rapidamente Gatos bestiários Ou melhor Deixa eu colocar em inglês Que eu acho mais fácil Aqui tem esse site Muito bom Eu já falei desse site Que quando eu estava falando Sobre bestiários No canal Que tem uma coleção Aqui de muitas imagens De bestiários medievais E também textos Que acompanham Essas bestiárias Aqui um Parece que é um gato Com uma gaiola Uma espécie de piu-piu E frajola medieval O gato caçando o rato Também clássico E o gato tomando banho São as três imagens clássicas Que Deixa eu ver Acho que está bem pequeno Deixa eu aumentar aqui Você que gosta Dos gatos medievais Esse site aqui É uma pérola Beastiary.ca Um projeto acadêmico De coleção Dessas fontes O Edson Diz aqui Boa noite Quero sugerir um tema Para uma live Tem um documentário No youtube Chamado Arikat Com uma teoria Muito interessante Sobre os egípcios Construírem as pirâmides Você pode me antecipar Mais ou menos Como é que seria Essa teoria Vou dar uma olhada Gol do Inter Aliás Ele informa Excelente Boa noite Ângelo Chegou aí agora Também O Felipe Monção Diz aqui Bem criativo Submarino Ah pois é Falando em submarino E a criatividade Do submarino Vale dizer o seguinte Que eu falei Que isso tem um lastro Histórico Essa questão do submarino Que é o fato De que nas obras Mesmo de Aristóteles Deixa eu deixar Essa imagem aqui Aberta Que tem mais a ver Com o que eu vou falar Nas obras Mesmo de Aristóteles A gente encontra Referências A dispositivos De mergulho Entre eles Uma espécie De caldeirão Não sei tão Quão grande Seria esse caldeirão Mas de um caldeirão Em que os mergulhadores Desceriam com esse caldeirão Na vertical Entrariam na água Com esse caldeirão Na vertical Sem inclinar E ele preservaria O ar Dentro dele Por um tempo suficiente Para as pessoas Ficarem lá embaixo Então o texto De Aristóteles Deixa eu até abrir aqui Não é esse Documento que eu abri Não é outro Aqui É num texto Chamado Problemata Que na verdade O Problemata Não se sabe exatamente Se é do Aristóteles Mas É geralmente Atribuído a ele Que diz o seguinte Que mergulhadores Respiram bem Baixando um caldeirão Pois ele não se enche De água Mas retém o ar Pois é forçado A descer direto Para a água Mas se ele sair Da posição vertical A água flui Para dentro Então essa é a referência Que Aristóteles faz No século IV Antes de Cristo A um dispositivo De mergulho Que preservaria O ar Isso aqui é uma reprodução Já bem tardia Logicamente Essa imagem aqui Já é dos tempos Da imprensa Como vocês veem E mostra Mas representa Esses registros Antigos Sobre mergulho Então a gente tem Esse sino de mergulho Como geralmente é chamado E aí você pode imaginar Isso grande Dessa forma Com as pessoas Até sentadas Aqui dentro Ou na cabeça Da pessoa Apenas Só com a água Suficiente Para ela Só com o ar Mantendo só o ar Suficiente Para ela respirar Por um tempo Debaixo d'água Há registros De dispositivos Como esse Sendo utilizados Em cercos Às vezes De guerra Para vencer Algum tipo De obstáculo Marítimo Ou de rios Ou de fossos E coisas do tipo Então há alguns Registros antigos Sobre isso Quanto que é lendário Quanto que é factual É mais difícil De discernir Mas tem outro texto De Aristóteles Também E esse com certeza De Aristóteles Que é o Partes De Animais No livro segundo Ele diz o seguinte Alguns mergulhadores Quando descem ao mar Recorrem a uma máquina De respiração Por meio da qual Podem inalar o ar De cima da superfície Enquanto permanecem Por muito tempo Na água Aqui ele não descreve Exatamente o dispositivo Apenas a função dele Que seria Permitir que a pessoa Inalasse o ar De cima da superfície Enquanto permanece Debaixo d'água Talvez aqui ele faça A referência A mesma coisa Que está lá no problemata Que seria Esse sino Então Talvez Não é que Haveria uma conexão Com a superfície Mas sim que você desce Com o ar da superfície Por meio desses dispositivos Que entram na vertical Na água Conservando aqui O ar dentro E aí o Roger Bay Que é o monte franciscano Do século XIII Que foi o assunto Do primeiro vídeo Do canal aqui inclusive Ele também faz um Partindo desses textos De Aristóteles E de outras referências A isso Ele diz o seguinte Num texto de 1250 Portanto Um texto medieval Feitos por meio Ele fala de dispositivos Num livro chamado Demirablia Que diz o seguinte Feitos por meio Dos Dispositivos feitos Por meio dos quais Os homens podem andar No leito do oceano Sem prejudicar Os seus corpos Sem machucar Os seus corpos E aí ele acrescenta Alexandre o Grande Usou um dispositivo Desse Para descobrir Os segredos do mar Só que claro Que a gente não está Diante de uma fonte Contemporânea Para dizer se Alexandre De fato fez isso ou não Roger Bacon Está escrevendo 1500 anos Mais ou menos Depois Do evento Baseado muito mais Nesses relatos Posteriores Do que informações Em primeira mão Mas então Há descrições De fato O Heródoto Também fala De métodos De mergulho Que as pessoas Ficavam muito tempo Debaixo d'água E desciam até 12 quilômetros Debaixo d'água Mas o Heródoto É uma figura Que a gente sabe Que é bastante exagerada Mas assim Ele está exagerando Algo que deve ser Factual Em alguma medida Não dá para confiar Nas dimensões Que ele dá a coisa Mas Que havia Técnicas E dispositivos De mergulho Na antiguidade Parece bem Confirmado Pela documentação O Renato pergunta Boa noite Uma pergunta Meu prezado Em suas pesquisas Qual o material Desse submarino Geralmente Ele fala-se Em uma bolha de vidro Em alguns relatos Sobre Alexandre Grande Então seria vidro O material Porque ele tem que Enxergar do lado de fora A ideia dele Fazer pesquisas Ver Descobrir os segredos Do oceano Então ele tem que ver Do lado de fora Então fala-se Em bolhas de vidro Em outros No caso de sino Fala-se de metal Que é o O objeto Ao qual o Aristóteles Se refere O tutor De Alexandre o Grande Inclusive E há também E no Roger Bacon Que é esse texto medieval Ele fala de Ele especula Aí já é uma proposta dele De um dispositivo Que ele gostaria Que existisse Até para propósitos bélicos Roger Bacon É uma figura Muito interessante Que é esse molde franciscano Que confiava muito No invento Na ciência Para vencer O anticristo Na batalha final Ele fazia muito Essa relação Entre a ciência E seus usos bélicos Mas os usos Contra o anticristo Mas ele fala Em um dispositivo Coberto de couro Revestido de couro Feito de madeira E revisto de couro Mas esse é um dispositivo Que ele nunca fala Que existiu Não É só uma Uma espécie de projeto Que ele imaginou Para construir um submarino Roger Bacon Vale dizer É a primeira Ponte que a gente tem Na Europa De alguém Que conhecia A receita Para a pólvora Pólvora negra Mesmo Para fazer Armas de fogo Isso no século XIII Provavelmente ele obteve Isso por meio De missionários Ou de mercadores Vindos da China Que já conheciam Essa tecnologia O Diógenes era bravo Eu gosto também Do Diógenes Um bocado O Andrômedo diz Que tem alguma coisa Histórica Nesse negócio Do Alexandre Querer explorar o mar Então Eu acho que é mais Essa questão filosófica Mesmo Na verdade O que haveria De histórico Imagino Seria a questão Dele ter interesse Pelas ciências naturais Pela filosofia natural Como se dizia Então por ter sido aluno De Aristóteles E Aristóteles escreveu Sobre zoologia Sobre botânica Sobre esses assuntos todos Certamente ensinou Muito disso Ao Alexandre Alexandre cultivava Esse interesse Pelas ciências Vamos chamar de ciências Aqui mesmo E é certo também Por meio de um biógrafo De Alexandre Que é Calístenes Que Alexandre enviava Durante as suas expedições Ele sempre que via Alguma coisa interessante Curiosa Ele enviava A Aristóteles Para que Aristóteles Analisasse E acrescentasse Ao seu saber E ao registro Do conhecimento Que ele fazia Nas suas obras Então existe Essa referência A uma curiosidade Científica Digamos assim De Alexandre E aí daí Essa ideia De ele descer ao mar Para descobrir Os segredos do oceano Agora Se ele fez realmente Essa Se ele se preocupou Em fazer isso O biógrafo dele mesmo Calístenes Não relata nada disso E a gente sabe Que há muitas lendas Mesmo Sobre Alexandre Mesmo Enquanto ele era vivo Existem textos Atribuídos A Calístenes Geralmente são chamados De pseudo Calístenes Um texto presente Com a da vida De Alexandre Que contém Algumas Algumas informações Que já são altamente lendárias Do tipo assim De Alexandre chegando Em um lugar E o mar recuando Diante dele Em respeito Em deferência Os elementos Da natureza Se curvando Diante de Alexandre Então Nos próprios tempos Dele mesmo Ele já tinha Esse caráter Bastante Exagerado Então assim É difícil saber O que é verdade O que é mentira Sobre Alexandre A figura histórica Inclusive No período Em que essas histórias Foram se desenvolvendo Na Idade Média E na Antiguidade As fontes históricas Mesmo Sobre Alexandre Várias delas Eram desconhecidas Isso foi recuperado Depois No período Do Renascimento Nesse período Dos estudos clássicos Do movimento Do movimento De traduções De coleção De textos Organização De textos Antigos Gregos E em árabe Aí a gente Começou Aí a partir daí Textos mais históricos Mais confiados Sobre Alexandre Foram redescobertos E utilizados Mas na Idade Média Assim No período em que Aquelas iluminuras Por exemplo Que eu mostrei Foram produzidas Pouco se sabia Sobre o Alexandre histórico Se tinha esse Alexandre Épico Mítico Lendar O Tigre Solitário Diz aqui Nessa questão Dos animais Me faz lembrar Dos cachorros De colo Terem surgido Na Grécia Antiga Cachorros de colo Não Não peguei A referência É O Edson Fala aqui Sobre essa teoria Aricate Sobre as pirâmides Que eram fabricadas A partir de um tipo De concreto É Eu não conheço O que eu já ouvi Falar sobre as pirâmides Eu nunca pesquisei Muito a fundo Sobre a técnica De construção Das pirâmides Mas é de que Eles transportavam Pedras Que eram Naturais Retiradas De pedreiras Usando Jogando água Na frente De um trilho Para que ela Escorregasse com mais facilidade Enfim Tem algumas coisas Que representam Mais ou menos Esse processo Ou pelo menos São interpretadas Dessa forma Mas eu não saberia Te dizer muito Sobre isso não O Renato Cruz Diz aqui A cornucopia Simboliza a agricultura E o comércio Exatamente É riqueza É um símbolo De riqueza E prosperidade De forma mais genérica Porque ela tem Várias frutas Ramos de trigos E outros cereais A fartura Estudou peixes E anatomia De peixes Tem um texto Especial de Aristóteles Só sobre peixes Inclusive E hoje E hoje E hoje Andes Tinha bilionários Estageritas É praticamente Se eu for fazer Uma comparação De classes sociais Entre os mais pobres Do tempo de Alexandre E os mais ricos Dá para dizer Que os caras Realmente eram Equivalentes Aos bilionários Era uma quantidade Muito pequena De pessoas Que tinham Uma condição Do tipo De um Alexandre E dos seus generais Que depois vão Herdar o seu império E dividir ele Completamente O Zion diz aqui Parece uma espécie De protótipo Do que viria a ser Aqueles trajes De mergulho Pesados de antigamente E aparece mesmo O escafandro Você diz Inclusive O escafandro O escafandro Deve ser bem antigo Inclusive Porque a ideia Do escafandro É uma roupa pesada Basicamente Com uma conexão Que te permite respirar Que permite levar O ar até ela E ela é pesada O suficiente Para você descer A gente sabe Por meio de teres antigos Que as pessoas Amarravam pedras Ou outros objetos Pesados nos pés Para fazer Esse tipo de mergulho Até hoje Em algumas regiões Ali do Mediterrâneo Algumas culturas Mais tradicionais Alguns povos Mais tradicionais Ainda usam Essa técnica De mergulho Amarrar pedras Pesadas no pé Você desce E depois você solta As pedras lá Imagina Não sei muito bem Como é que funciona Mas tem esses registros Antigos De mergulhar Usando pedras O Heródoto Quando fala Do mergulhador Que descia 12 quilômetros De profundidade Ele descreve Exatamente Essa técnica De amarrar Objetos pesados No pé Mas o submarino É um equipamento Externo Não é só um traje Tem uma coisa Parecida com o traje Que a gente encontra Nessa história Do submarino Que é Deixa eu abrir aqui Já o Aqui Essa imagem aqui Que eu não encontrei Exatamente a fonte Disso Mas aqui São pessoas usando Essas pedras Como peso E com os dispositivos De respiração Bem curiosa Parece até Meio que um vilão Do Scooby-Doo O monstro do Scooby-Doo Eu achei Essa página De um De um texto Meio solta E eu não consegui Achar a fonte Disso aqui Mesmo pesquisando Daquela forma lá Mas é Curioso Essa imagem E aqui Tem outra imagem Quer ver? Que é um Esboço do Da Vinci Que também Flertou com essas ideias De mergulho E que planejou Um traje De mergulho Um dispositivo De mergulho Isso aqui É um manuscrito Do Da Vinci Mesmo Do Leonardo Da Vinci Que mostra Esse dispositivo De mergulho dele Que eu não consegui Entender muito bem Eu vi isso aqui De última hora Então eu não consegui Fazer uma pesquisa Mais aprofundada Sobre isso E tem também Algumas Referências A Da Vinci Ter feito um projeto Também de submarino Só que eu não Acho que até Essa imagem Que eu encontrei Talvez faça referência A isso Esse é com certeza Um manuscrito Do Da Vinci Mas eu não sei Se é essa A coisa Do submarino Aqui tem uma pessoa Carregando Alguma coisa Que pode ser Uma espécie De contrapeso Eu teria que analisar Depois essas imagens Para trazer Mais precisamente A coisa para vocês Mas o site Que estava falando Sobre o dispositivo Do Da Vinci Colocava essa imagem Eu não consegui verificar Mas que isso É o manuscrito Do Da Vinci É certo Tinha um link Para onde isso Está no acervo Hoje Aí deu para verificar Que realmente É do Da Vinci Mas assim Submarinos Mesmo A gente vai Eu até peguei aqui Umas imagens Dos primeiros Submarinos Mesmo Mais parecidos Com o que a gente Entende por submarino Hoje Que um dos primeiros Desse seria Esse submarino Que chama A Tartaruga O Turtle De um inventor Americano Chama Bushnell Que desenvolveu Um aparato Submersível Submergível Submersível Para poder Colocar bombas Nos navios ingleses Nos tempos Lá das guerras De independência Dos Estados Unidos Da Revolução Americana E tal Então aqui Seria um dispositivo Que seria pilotado Por uma única pessoa Ele teria pouco tempo De autonomia E Colocaria a bomba Uma mina Aqui Para Para destruir Os navios Britânicos E depois Esse do Bushnell Teve um outro inventor Também dos Estados Unidos Mas lá na França Contratado pela Marinha Francesa Que é o Fulton Que desenvolveu Esse submarino Que é chamado De Nautilus Que às vezes É considerado O primeiro submarino Mesmo eficaz Inventado Aqui no finalzinho Do século XVIII 1798 Que já é um projeto Que já é um projeto Que parece mais Com o que a gente Entende por um submarino Que inclusive chama Nautilus Baseado Inspirado pelo Nautilus Lá do Júlio Verne Ou o contrário Eu não sei De quando Que é Deixa eu ver De quando Que é Os 20 mil Legos submarinos Que é o livro Do Júlio Verne Que tem um submarino Que chamou Nautilus Ah não É bem mais tardio É de É de 18 Não Isso aqui é a data Em que a história Se passa Aqui no futuro É de 1869 É bem Depois Então o Nautilus Do Júlio Verne É inspirado No Nautilus Do Fulton Então a gente Tem esse projeto Aqui do século XVIII Finalzinho do século XVIII De um submarino E aí os submarinos Depois vão ser usados Ainda muito precários Vão ser usados Na primeira guerra Na segunda guerra Na segunda guerra Já são mais eficazes Principalmente Submarinos alemães E aí finalmente No período da guerra fria Você tem Submarinos Que são Que resolvem O problema Da geração De energia Que era uma Uma questão Muito complicada Para os submarinos Anteriores a eles Desses submarinos Da guerra fria Que vão ser Vão ter geradores Nucleares E aí sim Você tem submarinos Já em um outro Patamar Incomparável Com os anteriores Mas isso já Bem recente Mais da metade Do século XX Para frente O Zion diz aqui Parece uma espécie De protótipo Ah sim Isso aqui eu já li Da questão Do escafandro Andrômeda diz aqui Tem alguém que sabemos Que foi o primeiro A conseguir submergir Num submarino Aí depende Do que a gente vai Considerar de fato Um submarino Se a gente for Considerar Eu acho que Geralmente as pessoas Colocam isso aqui Os historiadores Colocam esse aqui Como o primeiro Submarino É esse ou o outro Ou do Fulton Que são ambos De inventores americanos É porque esse aqui Não existe Nenhum registro De eficiência De eficácia mesmo Desse projeto A gente tem Planos desse projeto Tem até uma reconstrução Dele Aqui Tem essa reconstrução Aqui Em museus Contemporâneos Que diziam Como que esse Esse dispositivo Deveria ser Mas não há Nenhum registro Mesmo confiável De que ele tenha Sido empregado Com eficiência Para os propósitos Eles Que eram esse uso Bélico Contra os navios Ingleses Então não sei Se a gente consideraria Exatamente esse Como um submarino Já funcional Agora o do Fulton Sim Lá no Algumas décadas Depois É Esse aqui O Nautilus Esse sim É um submarino Que funcionava E a gente tem Registro de que ele De fato funcionava Então talvez Esse seja considerado O primeiro submarino Num sentido mais moderno Mas é sempre difícil Essa ideia Igual o avião mesmo Que tem essa controvérsia Do Quem inventou o avião Se foi Santos Dumont Os irmãos Wright Porque aí depende De como é que você define Um avião Se ele tem que ser Autopropulsado Autopropelido Autopropulsado Acho que é isso Ou se não precisa Ele pode ser lançado Por um estilingue Por uma Uma catapulta Qual que é o critério Para definir O que é um avião De fato E não simplesmente Um planador Essas questões São E sempre gera Tem um nacionalismo Sempre presente Também Nessas discussões Na decisão Que se faz O que é um avião Caldeirão Caldeirão De descer Com o caldeirão Mas aí Chamar isso De um submarino No sentido moderno É um submarino No sentido etimológico De estar debaixo do mar Mas No sentido moderno Do equipamento Que a gente Pensa Quando fala Submarino É bem É muito diferente É muito diferente De um gênio De um gênio Mesmo Um grande inventor Entre outras coisas Um grande artista Agora A maioria das coisas Que ele imaginou Ele não conseguiu Pôr em prática Porque a viabilidade Disso Primeiro Talvez a viabilidade Dessas coisas Não fosse tão grande Segundo Que a quantidade De dinheiro De possibilidades Materiais Que ele precisaria Para isso Estava fora do alcance Dele O tartaruga O Zion Fala aqui Que o tartaruga Não parece tão eficaz Realmente Mas existe O registro disso De que pelo menos No folclore Das guerras Da guerra De independência Dos Estados Unidos De que existia Essa ideia Do Bush Do submarino Agora como eu disse Não há nenhum registro histórico De isso ter funcionado E ter derrubado Nenhum navio Ter explodido Nenhum navio britânico Não Boa noite Sérgio Sérgio está lá com a gente No curso do História do Além Já tivemos as duas primeiras aulas Está sendo bacana demais O Andrômeda pergunta Já viu o submarino Do Cornelis Drebbel Não Deixa eu ver aqui Cornelis Drebbel A bem anterior Inclusive No século XVI Provavelmente Era só um projeto Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quando eu estava fazendo A pesquisa Sobre essa questão do submarino Apareceu realmente Um inventor Do James Do King James Do Jaime I Ou Tiago I Como eu preferi Mas eu não fui a fundo Nesse camarada não Vamos ver se no Wikipédia Aqui fala alguma coisa Sobre essa questão do submarino Fala de uma viagem Aqui Um barco A remos Envolto em couro A prova de água Com tubos de ar Ligados a flutuadores Para manter ele em contato Com a superfície E captar oxigênio Não havia motores Então foram Usaram Remos A primeira viagem Foi feita no Rio Tamza Com 12 remadores O submarino ficou sumerso Durante 3 horas Recentemente Um grupo de inventores MBC Fiz uma réplica Então está aí Um submarino Que durou 3 horas Que conseguiu ter Uma autonomia Por 3 horas Vamos ver se está mais detalhado Se tem algum Projeto dele Algum manuscrito Aqui Esse aqui deve ser o mar Aqui Isso é a reconstrução Do barco dele Desse submarino Imagino E realmente parece Um submarino É um barco Completamente fechado Temos esse submarino Também Aqui Que é um barco Fechado Com a possibilidade De afundar E reter oxigênio Por algum tempo Mas sem nenhuma Função militar Ah, eu acho Inclusive Se eu não me engano Esse submarino Ele realmente Ele propôs Esse projeto Teve essa demonstração Mas os planos Foram Não foram Para frente Porque acreditava Que não haveria Uma utilidade Militar Desse invento Desse invento Que não Não era promissor Do ponto de vista Militar Prático Imperialista Assim Do King James Mas é um É um submarino Dribble O BN diz aqui Que o DaVinci Não conseguiu Realizar a maioria Dos seus projetos Por falta de tempo Tempo e dinheiro Rafael presente aí Boa noite Rafael O Tigre diz aqui Hoje em dia Não pode ser Tão impressionante Pode não ser Tão impressionante Mas pra época Deveria ser algo Intrigante Você conseguir Estar respirando E de pé Debaixo d'água Desde o Desde o caldeirão Lá Já com o caldeirão Você consegue descer Uma Uma grande profundidade E Não sei andar Se o caldeirão For muito pesado Você não vai conseguir andar Esse é um problema Do escafandro lá também O escafandro Ele é muito pesado Pra você andar Mas dá pra andar Alguns metros O negócio do submarino É que você consegue Usar remos Você não desce Totalmente ao leito Você consegue usar remos Se deslocar com muito Mais facilidade Do que andar a pé mesmo E posteriormente Depois até com Com motores Nucleares Com energia nuclear Aí que a coisa Fica boa mesmo Então Mas deixa eu ver Se tem Alguma outra coisa Aqui de submarinos E podem mandar Perguntas também Aleatórias A Andrômeda diz aqui Como sobre o fundo Do mar Antigamente o céu Deveria ter sido Um lugar de bastante Dúvida para os antigos Eles não tinham Ideia do espaço Que temos hoje Realmente E outra coisa Quando você tem Uma navegação Mais precária Antes das caravelas E coisas do tipo Você tem geralmente Uma navegação Mais próxima das costas Até por questão De armazenação Armazenamento De alimentos Que você não consegue Fazer viagens Muito longas E portanto Cruzar um oceano Impensável E coisas do tipo Você tinha Muito Muito pouco Conhecimento Sobre a parte Mais distante E sobre a parte Mais profunda Também Sobre a parte Mais distante Dos mares O que acontecia Muito além Da costa E daí Uma coisa Que é interessante São os mapas Também Os monstros Nos mapas marinhos Que estão muito Relacionados A esse desconhecido E o imaginário Que vai Habitar Povoar Esse desconhecido E é inclusive Um Um tema Que eu pretendo Eventualmente trazer Aqui para o canal Que é sobre os monstros Marinhos Aqui A gente tem Esses vários Mapas Que são Maravilhosos Também Artisticamente Em termos De quanto Eles excitam A imaginação Que são Mapas Como esse Esse que já São dos períodos Das grandes Navegações Tem até um site Que o Vinícius Também Não sei se ele Está aí ainda Meu colega Lá da Da história Da UFMG Ele me passou Uma vez Um site Que tinha Mapas Em altíssima Definição Se conseguia Se conseguia Dar uns Zooms Zooms Muito grandes Ver detalhes Esses mapas E você vai Passeando Por eles É fascinante Então esses Grandes monstros Marinhos Bem curiosos Sempre presentes Longe da costa No território Mais desconhecido E mais perigoso De fato Onde aconteceu A maior parte Dos acidentes E coisas do tipo Nesse mapa Que está recheado De monstros Infelizmente Ele não está Numa resolução Muito boa E são várias Raças Isso aqui Vai entrar Até depois Em formas De bestiários Pós-medievais Que já não são Bestiários medievais Mais Mas sim Por exemplo Numa coleção Chama História Monstrorum Se eu não me engano Do Ulisse Montovani Ulisse Mont... Deixa eu ver Monstrorum Esse camarada aqui Androvandi Isso Ulisse Androvandi Monstrorum História Que é um livro Que ele tem Ele bebe ainda Na tradição Dos bestiários Medievais Mas ele já Se assemelha Mais com livros De naturalistas Mesmo Que vão Passar A prevalecer Como uma forma De interpretação De estudo da natureza A partir do século XVII Então tem esse Monstrorum História Que tem alguns Monstros marinhos Aqui Essas são as imagens Do Ulisse Androvandi Aldrovandi Aqui Isso aqui é muito interessante Também Tem uns Tritões Uns tritãos Tem umas Umas Sereias Que Tem vários Híbridos Em geral Aqui Parece Já são Uns monstros marinhos Uns dragões Aqui Esse cavalo É um Hipocentauro Que é um Centauro Só que metade peixe Metade cavalo É isso? Hipocentauro Não é hipocentauro Não é Hipocentauro Fica cavalo Com Centauro Esqueci o nome Agora disso Hipocentauro Será que é isso? Não Não é hipocentauro Esqueci o nome disso Agora Mas enfim Esse é um livro Fantástico Também Que eu pretendo Eventualmente trazer Aqui para o canal O tigre Toda hora Eu acho que é Tiago O tigre solitário Diz aqui Até hoje O mar é um lugar Bastante desconhecido Claro que não tanto Quanto no passado É verdade E é uma coisa Até que Alguns dizem Que a gente conhece Mais O Espaço Sideral Próximo da terra Muito melhor Do que a gente conhece O fundo Dos oceanos Então tem Algumas partes Realmente Do oceano Que estão 100% Inexplorados Até assim A gente pode Descer ainda mais O que tem Exatamente No núcleo Da terra O nosso acesso A isso É muito Por formas Algumas evidências Indiretas Que a gente tem E formulam Esses modelos Que a gente aprende Na escola Mas uma exploração Mesmo empírica Do centro Da terra É algo que está Muito distante Das possibilidades Científicas nossas Até hoje E até O próprio fundo do mar E o estudo De peixes abissais Também É um ramo Da ictiologia Do estudo de peixes Que é muito Como é que eu posso dizer Ainda há muitos espaços Muita coisa A ser preenchida Nesse campo Do saber O Benny diz aqui Que o Leonardo Era patrocinado Pelos Medici Mas que infelizmente Eles estavam Ocupados Acho que os Medici Estavam ocupados Só com a questão Da defesa militar Mas eles também Não tem dinheiro infinito E os Medici Eram mecenas De muita gente Então para distribuir Essa renda também O Leonardo Não tinha Digamos assim Um cheque em branco Não O Francisco diz aqui O sino funcionava Como uma reserva de ar Mergulhava-se E entrava no sino Para obter o ar É, você mergulhava Com o sino Totalmente vertical Prendendo o ar Do sino Impedindo que a água Entrasse Isso a gente faz Em casa Você pega um copo Virado para baixo Num balde d'água E você consegue Fazendo força Tem que fazer uma baita De uma força Para superar Essa questão de pressão E aí você consegue Entrar com esse sino Agora Tem o perigo Da implosão Que sempre foi Um problema Para qualquer tipo De tentativa De exploração Do mar Porque a pressão Lá embaixo Vai aumentando Cada vez mais E a pressão Do sino Por exemplo Vai ficar constante Então você vai ter Uma diferença De pressão Muito grande E esse sino Pode colapsar Em cima de você Foi o que aconteceu Lá com os caras Da Ocean Gate O Zion diz aqui Pensar que até hoje A gente sabe muito pouco Sobre o fundo do mar Se duvidar Alguns desses monstros Foram até reais A gente não sabe Até que ponto Qual é o lastro Desses monstros O quanto Que é invenção E o quanto Que eles tiraram De algum animal Que existe Ou que existiu Pode ter sido Extinto também Mas muitos deles São baseados Por exemplo Em baleias Não se conhecia Tanto as baleias Mas as baleias Eram um problema Não se conhecia Cientificamente Que eu digo Por meios De análises Criteriosas Dos naturalistas Mas os marinheiros Conheciam muito bem O perigo Que eram as baleias Inclusive Tem relatos No Rio de Janeiro No século XIX Ainda Talvez seja um problema Até hoje Não sei Mas no Rio de Janeiro No século XIX Vários barcos Que eram naufragados Por se chocar Com baleias Isso no século XIX Com embarcações Muito sofisticadas Se a gente for comparar Com aquelas De alguns séculos antes Então Imagina O perigo E como é que esse perigo Passa a inspirar Um imaginário Também monstruoso Do que há no mar Mas não é um imaginário Totalmente Surgido De uma especulação Aleatória Ele tem Lastras mesmo Empíricos Agora até onde Que isso é imaginação O quanto que é observação É complicado É um misto Dessas coisas Na história dos animais Em geral Isso é uma questão Sempre Difícil e interessante Os animais Que a gente considera Fantásticos E que os antigos Consideravam animais Como quaisquer outros Como o unicórnio Por exemplo Ou o dragão Vários desses animais Eram animais Entre outros Nos bestiários medievais Não tem uma classificação Assim Animais normais Animais fantásticos A fênix Era um animal Ponto Se fosse um livro De biologia Antigo A fênix Estaria lá presente Tanto quanto Um coelho Ou um cavalo Ou uma vaca Agora De onde que os caras Tiravam isso Qual que é a referência Que se tinha Na época Para falar desses animais O que que era O unicórnio Será que ele parte De uma observação De um rinoceronte Por exemplo Que é um quadrúpede Com um chifre Na ponta E o Plínio Velho Por exemplo Que é um autor romano Do século II Identifica Século I ou II Acho que II mesmo Ele identifica Lá na história Natural dele O unicórnio Como um animal Indiano Então pode estar Se referindo A um rinoceronte Indiano Tem rinocerontes Na Índia Ou será que Alguns dizem também Que o chifre do unicórnio Pode ter sido Inspirado Na presa Do narval Que é uma espécie Meio que um golfinho Se eu não me engano Narval Que tem uma presa Um dente diferenciado Narval Que é esse bicho aqui Que parece um chifre Na testa Mas esse aqui Sai da boca dele Que é um animal Assim Esse é um animal Fantástico Olha isso Lutando aqui Aqui Sai da boca dele Olha isso Se a gente nunca Tivesse visto isso E visse um relato De um bicho desse Num bestiário medieval A gente ia achar Que era loucura Mas é real Então assim A gente tem que ter Uma certa cautela Antes de descartar Completamente Essas referências Aos animais Que os antigos Faziam Enfim O narval E ele tem Esse dente Espiralado Que pode ter Inspirado O chifre Espiralado Do unicórnio E é muito longo O chifre dele Inclusive Do narval A presa dele É muito longa E o Plínio Descreve Não só o Plínio Mas outros Tês antigos Descrevem Um unicórnio Eu fiz um vídeo Sobre unicórnios No imaginário medieval Depois que não viu Lá e tiver interesse Em ser assunto Assista Mas ele fala Sobre chifres De mais de um metro De comprimento Então assim O rinoceronte Fica muito aquém Diz O Benny diz aqui É bom não esquecer Dos Atlantes Tinham tanto Submergíveis Objetos voadores Espiras do passado Aí você já está entrando Nos alienígenas do passado Não é a minha abordagem Esses mapas São muito interessantes O Tigre diz De se observar E mais interessantes Ainda Ver os animais Que inspiraram Esses monstros É quando os misticismos Quando os misticismos Se chocam A realidade É Observar Os animais É Eu acho que era isso Que eu ia Acho que você está falando Se referindo ao que A gente estava falando agora Esse limite Difícil De discernir Com clareza De onde que é Onde que para A observação empírica E onde que começa A imaginação Até porque Se a gente for pegar Uma coisa assim Bem Bem Já Relativamente Recente Comparando isso Com bestiários Ou com plínio É recente Que é o rinoceronte Do Albert Dürer Rinoceronte Dürer Esse rinoceronte É um rinoceronte Que esse Albert Dürer Desenhou Já A partir de De registros De observações De contemporâneos seus Ele recebeu A descrição Minuciosa De um rinoceronte E fez essa gravura Aqui Ele mesmo Em si Não viu Tanto é que Parece que ele ficou Meio na dúvida Onde que ele colocava O chifre Porque tem um Aqui em cima E um aqui na ponta Mas está bem parecido Com O rinoceronte Ele fez isso Por meio de uma descrição Só que na descrição Disse que a pele Era forte Como uma armadura Então Na imaginação Do Dürer Aqui Ele fez realmente Uma armadura mesmo Com partes Como se fosse uma full plate Aquelas armaduras Completas Medievais E posteriores Porque parece Que a pele dele É diferente Dessa parte Que é Menos escamosa E mais Realmente uma armadura Umas placas Muito Enfim Então isso aqui A gente já está Aqui em 1500 A partir de observações Que foram feitas Por pessoas Que tiveram acesso Livre Próximo Ao rinoceronte Não é alguém Que viu ele de longe Que viu assim Num navio Um animal distante Ou que passou Correndo um animal Na minha frente Não Isso aqui foi O cara fez Descrições detalhadas E mandou pra ele E aí ele fez A partir dessas Descrições Mandou pra ele Ou ele teve acesso A isso Não sei Mas ele fez Ele fez isso aqui Então você imagina Em uma situação Que o relato Que você recebe É alguém que estava Num navio E bateu o olho Num bicho Qual que é o nível De detalhe Que ele vai ter Pra descrever E a partir Da descrição Qual que é o nível De detalhe Que você vai conseguir Reproduzir isso Por imagem Então é fascinante Realmente Essa Tentar Decifrar Esses monstros Do passado A Ângela Pergunta aqui Professor Por que escolher O tema Escolher esse tema Por causa da implosão Do submarino Essa semana Exato Menos por causa da implosão Em si Mas pela atenção Que o fundo do mar Tem recebido Graças a esse episódio Eu já trouxe esse tema Parcialmente aqui Pro canal Há muito tempo Mas achei que seria interessante Já que o pessoal Tá interessado Em submarino Falar sobre esse submarino Histórico O Zion diz aqui Eu estava pensando No começo da live Se o interesse De Alexandre Sobre o fundo do mar Teria algum interesse Por civilizações Submersas Eu acredito que não Não há nenhuma referência Que vá nessa direção Nenhuma 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 das variações Das lendas Sobre isso Vai nessa direção De buscar Algum tipo De civilização Submersa A gente tem aquela imagem Lá De um povo Meio Cadê essa aqui Não Essa aqui Que mostram Seres aqui Debaixo d'água Mas em texto Eu não encontrei nada Tanto é que eu não consegui Decifrar aqui O que é essa imagem O que é essa parte Da imagem Ao que essa parte Da imagem Se refere As criaturas humanoides Daquele imagem Ah sim Aí você Estava pensando Exatamente nelas As criaturas humanoides Daquele imagem Não deu para identificar Podia ser uma representação De habitantes De Atlantes Ou algo assim Mas eu acredito Que não Não iria por essa linha Ainda que Atlante Que o mito de Atlantes Esteja presente Nas fontes gregas Anteriores Até ao Ao Alexandre Em Platão Por exemplo Mas é uma espécie De história moral Uma utopia A ideia de Atlantes Como civilização real Eu acho que é Pouco crível O uso Pelo menos Que Platão faz Dela É moralizante O Tigre diz aqui Exatamente Mas é só a gente Lembrar Que no passado Disseram Que seria impossível O ser humano Sair da óptica Da terra Então essa questão Da falta de tecnologia É só questão de tempo Chuta uns dois séculos Dois séculos Para mapear 100% O fundo do oceano Você diz Dois séculos É pouca coisa A gente está falando Aqui de gente Descobrindo os segredos Do oceano Como diz Roger Bay No século IV Antes de Cristo Então já se passaram Desde então 2.300 2.400 anos Dois séculos É pouca coisa Sobre a questão Do Da De que a gente Não conseguiria Sair da óptica terrestre Se a gente for Para as grandes navegações Um pouco antes As grandes navegações Existia até a ideia De que não se poderia Sair Impune Pelo menos Está na Divina Comédia Por exemplo Do Estreito de Gibraltar Que era chamado Das Colunas de Hércules Estreito de Gibraltar Aliás Deixa eu colocar Colunas de Hércules Que aí deve ter Uma representação antiga Com as colunas mesmo Está muito pequeno Isso aqui Vamos para um mapa normal Mesmo Aqui Que tem o Estreito de Gibraltar Que era chamado As Colunas de Hércules Teria uma coluna Aqui de cada lado E que Passar a coluna de Hércules Era entrar num território De absoluto Risco A não ser que você Ficasse na borda aqui Tudo bem Mas se você Fizesse uma viagem Saísse Fosse muito mais longe Do que as colunas de Hércules Aqui Na direção do Atlântico Que as águas Seriam absolutamente Revoltas Que é um espaço De caos E não de ordem O Dante faz Uma descrição disso Dante Alighieri E outros textos Também Contemporâneos Finalzinho Do período medieval Eles falavam muito Sobre essa Intransponibilidade Das colunas de Hércules E elas são transponíveis Tanto é que nós estamos Aqui do outro lado delas A Ângela diz aqui Aqui em Rio de Janeiro Havia muita caça Às baleias Às praias Com o nome de Armação Era o local De cortar as baleias Ah interessante Tem muita baleia ainda? Não sei Eu conheço esse relato Do século XIX De navios Se chocando contra baleias No Rio de Janeiro Na costa do Rio de Janeiro O cego diamantino Diz aqui Esse vídeo vai ficar disponível Para ver e ouvir? Vai As lives ficam gravadas aqui Dá para assistir depois O tigre diz aqui O unicórnio Era uma cabra Com um chifre É inclusive Tem uma descrição Tem alguns unicórnios Deixa eu entrar lá Nos bestiários medievais De novo Naquele site Se a gente for nos unicórnios A gente vai ver Que às vezes Eles são descritos Como animais pequenos Então eles podem Inspirar Em uma Podem ser inspirados Em Cabras também A questão é o chifre Um chifre só Deixa eu abrir aqui Quer ver? Acho que é aqui Por que abriu Dessa forma? Aqui É porque eu cliquei Em introdução Tem que clicar aqui Em beasts A gente vai aqui Em ordem alfabética A gente pode No unicórnio No monoceros Monocero Unicórnio Aqui A gente vai aqui Nas fontes Ou melhor Na galeria Que a gente já vai direto E a gente vai ver Alguns unicórnios aqui Vários deles Eu peguei e pus lá no vídeo E eles são geralmente Bem pequenininhos Inclusive No Como é que chama? O livro lá Do O Fisiólogo No Fisiólogo Que é um livro Antigo Que descreve Vários animais E faz Relatos moralizantes Desses animais E cristianizantes Desses animais Tira lições Religiosas Desses animais O unicórnio É descrito como pequeno E essa Esse pequeno Porto do unicórnio Remeteria A humildade De Cristo Ao se encarnar Então tem até Essa referência explícita A questão Do tamanho Pequeno Do unicórnio Às vezes ele é grande Como um cavalo Às vezes Às vezes Ele parece um cavalo Mesmo Principalmente Nas representações Mais tardias Mas tem uns Que ele é pequenininho Aqui Esse aqui Por exemplo A gente não pode Tomar necessariamente As proporções Dessas imagens Como precisa Essa aqui Por exemplo Não parece tanto Um cavalo Ele tem um chifre Meio caprino Aqui Até uma Parece que tem Uma barbichinha Ver se eu consigo Ampliar isso Um pouco mais Meio que é uma Barba de bode Aqui né Só que com um chifre Só Então você pode Estar numa pista Boa aí O tigre E aqui O unicórnio Morrendo no colo Da virgem Quem quiser entender Os significados É só procurar Depois pelo Víde sobre unicórnios Aqui no canal Agora eu perdi O que é o bonitinho E a coisa esquisita Tem gente que gostou E tem gente que não gostou Muito da aparência De algo que eu mostrei Eu não lembro o que é Se é o Se é o Rinoceronte do dia E o Zion diz Aqui esse comentário Que coisa esquisita Eu nunca tinha visto isso É o resumo Diante dos vídeos Aqui do canal O Eliezer diz aqui Já que estavam falando Sobre animais fantásticos Tem uma aranha Que faz um sino De mergulho Para ela E consegue caçar Embaixo d'água No Google Tem mais divisas Caramba Qual que é o nome Dessa aranha Manda aí A Ângela diz Que as baleias Estão voltando Que bom Então Houve uma grande Caça a baleias No século XVII e XVIII A Ângela diz aqui No Rio de Janeiro Você diz Na Europa Na Europa havia muito Na Inglaterra Inclusive E nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Até onde inspirou Moby Dick Caçava-se muito baleia Por causa do óleo Da baleia Da gordura Da baleia Que era utilizada Como fonte De alimentação De De chamas De velas De iluminação Das cidades As grandes cidades De Boston Acho que Moby Dick Se passa próximo De Boston Ou pelo menos Spartan De Boston E a iluminação Das cidades E Londres Também Era a base De óleo E daí Essa caça A baleias Ah Do bicho marinho Com chifrão Ah Deve ser O narval O narval é lindo O tigre diz Eu vi esse vídeo Seu sobre os unicórnios Achei uma doideira Essa relação de Cristo Com o unicórnio Mas interessante demais Tudo tem uma relação Tudo tem uma relação Com Cristo Nos bestiários Todos os animais São algum tipo De sinal de Cristo Ensinam uma mensagem Imoralizante O unicórnio É só um deles Mas praticamente todos O veado Também eu fiz um Eu li um conto medieval Aqui no canal Sobre A profecia do servo Não sei qual é o título Que eu dei para esse vídeo Mas acho que é algo por aí E que o servo É uma figura de Cristo Que pisa a cobra Vamos achar o servo aqui Ele pisa a cobra Com a serpente Com o casco E ele tem uma relação Com a água Que seria um signo Do batismo É outra coisa Muito diferente Daquilo do Ulisse Androvandi O Ulisse Androvandi Que é o que eu mostrei lá Do Monstro Auro em história Ele ainda tem Alguns comentários Moralizantes Sobre os animais E sobre os híbridos E os monstros Como ele chama Mas ele já tem Ele já tem Uma preocupação Mais com o que é O que é falso E o que é verdadeiro O que é conversa Fiada E o que é Tradição Digamos assim Apenas tradição E o que é Observação confiável Empírica Então ele está Meio que no limiar Disso para um Lineu Por exemplo O Lineu Taxonomia O Lineu Que é o chamado Pai da taxonomia Eu queria um manuscrito Dele Que era o sistema Natura Natura Faltou o E Não sei se a gente Vai achar alguma Que ele faz Também Descrições De elementos De animais E de plantas E ele já tem Uma preocupação Aqui a gente já está No século XVIII E ele já tem Uma preocupação Grande com Já tem uma preocupação Grande com a Classificação exata Observacional Desses animais É uma perspectiva Um olhar Para a natureza Muito diferente Dos bestiários Medievais Ah o Eliezer Mandou a A aranha Aqui Vamos ver Essa aranha A gironeta Aquática Essa bolha Aqui que ela faz De teia Ela faz Praticamente Um caldeirão Aristotélico Aqui para descer Isso aqui é de teia Caramba Mas eu não entendi Como é que funciona O processo aqui Aqui ela está Numa bolha É a mesma? É A gironeta Aquática Ou aranha D'água Ou da água Habita lagos E pântanos Aqui ela está Numa bolha Aqui já é mais a bolha A bolha do Alexandre Não é tanto O sino E assim Não sei O tigre Diz Será que se inspiraram Não sei se você está Se inspirando Se inspirar Na aranha Mas Essa questão De se inspirar Nos animais É uma coisa Muito recorrente Nos inventos Nas tecnologias Então No avião Mesmo A cópia Do design De um pássaro Com duas asas E tal Isso é muito A gente vê Muitos estudos De animais Para tentar Reproduzir isso Como artifício Não só de Submarino Esse tipo de coisa Mas até da eletricidade A primeira Tentativa de bateria Que se Que se fez Não sei Agora No século Dezessete Talvez Foi inspirada Em um animal Aquático Que dava choque Eles fizeram Um estudo anatômico Desse animal Para ver como Era organizado O corpo dele Para tentar Reproduzir isso Artificialmente E gerar eletricidade Mas eu não lembro Agora o nome Do animal Mas tem essa história Então é muito recorrente Na história das invenções A gente meio que Copiar a natureza Inclusive A própria Representação medieval Típica Da arte No sentido Daquilo que é Artificial É um macaco Porque é um símio Que é similar Ao humano O macaco Era visto Como uma espécie De imitação Defeituosa Dos seres humanos Os símios Então Tinha essa ideia Do Deixa eu Não lembro Como é o nome Da Qual é o nome Daquela imagem Que tem a natureza Tem Uma mão De Deus Saindo de uma nuvem Escrito Yavé Com uma corrente Deixa eu ver Nature Chains Manuscript Vamos ver se eu acho Isso aqui Eu não lembro O nome Da imagem E tem um macaco No meio Vamos ver se eu acho Ah, pode ser Essa aqui Não era essa Que eu estava pensando Não Mas aqui tem O símio Com as artes Diversas Inclusive Vibalística Perspectiva Aqui Alguma coisa Relacionada A contagem Do tempo Como é que fala isso Cartografia Astronomia E aqui A arte O símio Mas não era essa Que eu estava procurando Eu estava procurando Outra Que tenha Vamos colocar aqui Chains Ou então Tetragrammaton É, não vou achar Não Ah, é do Robert Flood Se eu colocar Robert Flood aqui Talvez eu ache Essa aqui Essa imagem É essa imagem Que eu estava procurando Que tem aqui É Imago Natura Especulum É que a A arte É um espelho Da Uma imagem Da natureza Um espelho Da natureza E a gente tem aqui A natureza Representada por essa mulher Aqui a gente tem Deus Com tetragrama Aqui E aí a natureza Está acorrentada A Deus Está presa a Deus Está lastreada No divino E a arte Está lastreada Na natureza E aí a gente tem aqui O símio E ele aqui Com instrumentos Relacionados A arte Com o globo Aqui E várias artes Aqui No entorno dele Astronomia Cosmografia Mecânica Pintura Perspectiva Geometria Música Aritmética Como é que eu fui parar Nisso aqui Eu não lembro A aranha Vivia na região Do submarino Eu não sei Eu não conheço Essa Não Não era o menguia Não o Zion Era um Eu não sei Eu tenho ideia De que é meio que um Parece um caranguejo Ferradura Mas eu estou Caranguejo Ferradura Mas não é o caranguejo Ferradura Mas parecia um animal Tipo esse aqui Mas eu não lembro Como é que chama Será que a gente Acha isso rápido Aqui Electric Invention Vamos ver Vamos ver Se a gente acha Pesquisando Dessa forma Isso aqui É outra coisa Que eles estavam testando A questão Dos nervos Em pernas De rã Mas não é isso Que eu estou pensando Será que era em guia Aqui É exatamente isso Que eu estou procurando É uma O galvane Não Mas não é a questão Da rã Não Fiche Não E o Não Ah não vou achar Esse peixe não Mas Era um animal Aquático elétrico Que eles tentaram Fazer uma bateria Copia na anatomia dele Depois eu procuro Direitinho Talvez seja um em guia Mas eu Eu tinha uma lembrança Que era um bicho Parecido com um caranguejo Ferradura É porque em guia Não parece muito um peixe Não sei muito bem Como que se classifica Uma em guia Battery Deixa eu colocar Battery aqui É só estou mostrando Essa questão da rã Que não tem nada a ver Isso é outra coisa É não vou lembrar O nome do peixe agora Mas é A natureza A arte imita A natureza E a natureza imita O divino Segundo as concepções Platônicas E neoplatônicas Do Robert Flood E outras Outras figuras semelhantes Da renascença E pós-renascença Mas é isso aí Se vocês tiverem mais alguma questão Para a gente Conversar afiado Que mandem Senão a gente já vai encerrando A live por aqui Porque o Submarino Está dito Está mostrado E o Submarino de Alexandre Que era o tema Para chamar para a live Já está posto As histórias Do Submarino de Alexandre Quem chegou atrasado Depois pode ver Do início Vai ficar salva A live E a questão Das aventuras Das lendas Sobre Alexandre Inclusive O próximo vídeo Aqui no canal Provavelmente vai ser Uma história Das mil e uma noites É um vídeo Que eu gravei Há um tempo Inclusive E acabei deixando Ele de lado Mas eu até Falei dele Numa live Que é A história Das mil e uma noites Que inspirou Aquele filme O nome da Rosa Que é uma história Bem interessante Deve ser O próximo vídeo Deve sair terça-feira Se eu conseguir editar A tempo Mas o vídeo Está pronto Tentar voltar Assim a essa questão Das histórias Eu fiz um post Na aba comunidade Muita gente falou Que os vídeos Favoritos deles São os contos medievais As histórias de gênios Das mil e uma noites Que é uma coisa Que eu gosto muito Então vou Voltar a trazer Isso aqui Que eu acabei Negligenciando um pouco Esses temas Tenho focado mais No Egito Que era o que eu estava Mais lendo E eu já tenho Um vídeo sim Sobre as mil e uma noites Especificamente Sobre o livro em si E tenho outros livros Tem outros vídeos Que trazem coisas A partir das mil e uma noites Por exemplo Jesus nas mil e uma noites Por que Jesus aparece Nas mil e uma noites É um vídeo que tem aqui Tem também Os dos gênios Nas mil e uma noites Principalmente um vídeo Falando sobre Salomão E os gênios Lá nas mil e uma noites E depois Dá até para fazer um Sobre Alexandre Nas mil e uma noites Porque tem várias outras histórias Sobre ele E a gente aproveita E fala sobre Alexandre No Islã No Alcorão A questão dele ter chifres E coisas semelhantes Mas é isso aí Então tá bom por hoje Valeu demais Pela presença E nos vemos Ao longo da semana Vou postar umas coisas Na aba comunidade Postar uns vídeos E a gente vai se falando Beleza? Então é isso Valeu demais Boa noite para vocês Assim